Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, como vocês viram ali na tela, já estamos a 9 vitórias consecutivas né, contando com a copa também né, aquele pátio lá de 2x2 com a Jax, e ganhamos nos pênaltis né, e entre os outros jogos aí da liga, outro, no caso ali o Lanterna, Roda JC, de novo o Ajax aqui, PSV, não é que foi fácil assim, acho que é difícil, Groningen, Correio de Wiggles, Vitesse, Nakbreda, AZ, Final, seria 10 né, mas, não poderia ser até 12 né, no caso o RKC não empatasse com a gente, mas a gente tá invicto nessa temporada, não temos nenhuma derrota cara, o time tá simplesmente imbatível cara, Simplesmente, imbatível, beleza? Ah, até demorou pra gente tomar o nosso primeiro gol ó, foi na sexta rodada só, a gente sofreu nosso primeiro gol né, deixa eu ver aqui... Só fomos 6 gols só nessa temporada né, então é isso cara, e antes de começar o jogo contra o Bayern, galera, eu queria responder uma pergunta que um inscrito fez aí, no vídeo anterior de Master League né, ele perguntou qual são os melhores jogadores pra mim do game né, Mano, são muitos jogadores bons né, que eu gosto aqui no jogo né, mas eu vou te falar assim, os 3 melhores jogadores que eu acho tá, do game, pra mim é Cristiano Ronaldo, Agüero e o Messi, pra mim eles são os 3 melhores jogadores do game cara, são 3 jogadores que se você souber jogar, são simplesmente paráveis tá ligado? Ó, as vezes eu jogo direto com o meu irmão, eu só jogo com o Manchester City velho, eu tipo assim, apelo muito com o Agüero cara, eu apelo muito, meu irmão é vítima disso, tá ligado? E ele sabe jogar muito bem o Cristiano Ronaldo, que ele só joga com o Real Madrid, e ele sabe jogar muito bem, e quando eu jogava com o Barcelona também, eu pelava muito com o Messi cara, tipo, não tinha jeito, tá ligado? Pra mim, o melhor jogador do game, então no primeiro lugar fica o Agüero, o segundo fica o Cristiano Ronaldo, e no terceiro o Messi, beleza? Do game, tá galera, porque pra mim o Messi sempre vai ser o melhor do mundo na vida real, beleza? Então é isso aí cara, vamos lá então, o jogo contra o Bayern de Munique, vamos ter o reencontro aí, nem vou considerar, eu vou considerar como um clássico, tá, esse jogo aqui, normal. Até porque o Bayern de Munique não tá num, sei lá, mais que ele seja pelãozinho, tá ligado? Isso aí é o segundo lugar, pra mim não tá no nível desses times aí, é, na liga holandesa cara, então, né, acho que sempre vai ser meu rival número um cara, esse bairro de Munique é chato cara, muito chato mesmo, não tem nem como expressar mano, pra botar aqui o Hogan no lugar do Hoogland, e é isso né cara, poucos aí com a condição física ruim, não decepcionaram, assim que eu gosto velho, Preciso ajeitar aqui o notebook, beleza, vamos lá cara, será que vai ser difícil? Pior que não mano, olha como é o Bayern né, mas sei lá, a gente pode adquirir alguma chance aí, e deixar ele totalmente sem nexo no jogo, tá ligado? Nossa, tomei ainda cara, haha, nem entendi ainda mais, fazer o que? Tá lá o Bayern de Munique 1x0 galera, o do Manchic substitui no Pizarro hoje, não sei porque o Pizarro não tá jogando, deve ser que deve estar com a condição física ruim né, Tô vendo que não tem nem uma fase muito boa, ou a habilidade dele deve estar caindo, porque, sei lá, Nossa, jogou pra cima velho, tá facinho, pra acertar, Nossa, o Elton tirou pra eles cara, nossa, quase tomei ainda, haha, o Elton tirou pro Robben cara, isso é louco, você não faz isso hein Elton, Deixa eu tomar esse gol aí, vai passar vergonha ainda, Regatinho, nossa, bela jogada do Clemens, hein velho, gostei da explosão dele, Caraca, deixou o Regatinho na cara do gol, velho, eu sei que alguém chutou, mas, tinha certeza, Nossa, foi uma boa jogada, hein, caraca, canetinha eu acho, o Hummels, foi o Hummels? Não sei agora quem foi, vamos buita irmão, esse cara chato, o joguinho mais chato do jogo galera, O Hummels chegou por trás do Regatinho, ficou atrasado ali, mas tá lá galera, 1x1, finalzinho do primeiro tempo hein, Nossa, ó, ahhh, quase velho, é difícil passar driblando cara, Mas tá aí galera, 1x1 primeiro tempo e, tá difícil não cara, tá pra você não tá difícil não, O ruim é o Hummels, só isso, fora isso, tá de boa cara, fala sério, tá bom aí, O Ajax tá ganhando de 2x0, PSV de 1x0, o VTS tá empatado com o RKC, e só né, acho que só eles estão entre os 4 ali, entre os 5 né, desculpa, Então vamos lá cara, tenta virar esse jogo aí, Nossa, mas ele pegou, pegou um telar, nossa, chegou atrasado, o cara segurou ele velho, sacanagem, Deixa eu ver, foi nada, ele chegou atrasado mesmo, Pegatinho no meio ali, baixinho, que tu trouxe no meio, quase ninguém parou hein, Aqui mesmo velho, espalma goleiro, não tem, os cara vem tudo aqui pra atras, O time, não é o mapa velho, só tem o Mandos o Kitz lá na frente, 9 jogadores tão aqui atras, Nossa, acho que foi na trave ainda, Mandos o Kitz, caraca, Pegou não, achei que tinha pegado, Não, ah, vai empatar, é, vai empatar né velho, Sai mano, os caras não sabem perder a bola velho, sai daí, Não só, os caras não sabem perder a bola velho, chega, acabou já, chega, 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 Eu aceito empate baio, eu aceito empate cara, esse time é muito chato velho, olha aí, Fazer gol de cabeça, quer ver? Vai fazer isso? Tá boba, chega, pronto, odeio quando os caras pressionam no final cara, isso é muito chato, Caraca, acho que o jogo ia ser tão difícil assim, então eu não tenho que fazer nada, A zaga do Bayern é muito chata cara, pra mim a única coisa que me incomoda no Bayern é isso, a zaga, só isso cara, Pô mano, o Bayern tem a zaga mais chata do jogo cara, Na botos, tipo assim, tem o titular reserva, eles botam o titular reserva pra ficar na zaga, tá ligado? Se não cabe na zaga eles botam na lateral, eles arrumam o jeito de ficar chato do jogo cara, isso que é ruim, Pô, o equilíbrio deles é tudo pra cima de 90, então nem tem como passar velho, praticamente impossível, tá ligado? Beleza, Rigolvos Skyways, 640 mil de patrocínio, Mais uma partida empatada, mas a gente tá invicto ainda cara, o que importa, Quando tem agora Ira, causar o Melo e depois o 20 né, deixa eu ver, pera aí, Assim, e já no mês que vem a gente encerra já, o primeiro turno cara, tranquilão, Então vamo lá então, já partida de contra o Ira, causar o Melo, Espero que seja fácil né, chegou o Bayern, chatinho, Fafão tá ruim né, fazer o que? Botar o Barnetta Ah galera, olha só quem tava aqui cara, que eu esqueci o tempo inteiro mano, O Jong Detch cara, o jovem Jong Detch, eu acho que ele sim superaria a zaga do Bayern, é fácil tá ligado? Porque olha a força dele, 92 cara, eu tô chocando ele aqui na zaga velho, Eu acho que eu vou deixar ele aqui no lugar do Charito né, Se a zaga dele for chata também, eu boto ele, Nossa, eu poderia ter pensado nisso e eu dei mole cara, Dei mole mesmo, Nossa, pra quem? Pela aquele cartãozinho amarelo assim né, oush, Paul 8, Ah, errei ainda cara, como? Nossa, como assim hein? Não entendi, Boa, finalmente pô, Mas galera, é difícil hein, caraca, Demorou pra sair o gol, Mas tá é, 1 a 0, vamos até lá, Insistente mano, Artilheiro, Tinha uma travadinha no cara ali, mas insistiu ó, Travou, Conseguiu hein, Tchau lá, Já tá achando que vou deixar tocar ali em baixo né, Acha mesmo né, Vai tirar pro gol, Dão brabão, Japonesão insano, Olha que isolou velho, Vai ter colocado o japonês, Tocassem as que não ia dar certo, Que o negão ia chegar ali na hora né, Nossa, Pra fazer gol do meio de campo tem que estar no centro dele certinho né, Aquela bolinha velho, De rola a bola, tá ligado? Aí dá pra fazer gol do meio de campo velho, Porque a posição do goleiro tá totalmente irregular, E é por isso que é fácil de fazer gol assim no pés, No play 2 né, Porque o goleiro fica bem adiantado, Os cara batem certinho pro gol, Nossa, que mentira velho, Ah, que isso, Passa foi inesperada mano, Tinha nem como o goleiro catar, Tava lá já ó, Como que ele catou? Bola metida por alto, Pô cara, pra cima mano, Galera, como é cabeceia pro gol mano, Pô, O mal feito do, Dos, 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 Dos jogos da Konami, Que o cara cabeceia muito pra cima velho, Toda hora, tá ligado? Os com pouca frequência, Até aceitava mano, Muito, Mas nem que adianta criticar um jogo do passado, Tá ligado? Então tem nem como velho, De play 2 aí então, Ganha muito bem a bola, Tá lá então, Otário, Eu acho super difícil velho, Pra atacar né, Cara marcam bem até, Mas nem aquela coisa toda né, Até que eu também não to, Um dia legal né, Pra, Jogar, Sei lá, Eu to com aquela habilidade toda, Se ficar jogando muito, Um jogo, Outro jogo, Perca a habilidade no futebol, Na semana mais que liga, Eu to afiado, Porque, Que sabem velho, Semana mais que liga, É outro nível, É, Um vídeo atrás do outro, Um jogo atrás do outro, Todo dia gravando, E já fica até habituado, Já no normal, Mas assim quanto vai, Variando os jogos né, Tipocado assim, Bem diferente, Eu perco um pouquinho, Na habilidade do PES, Beleza, Saiu Barnetta, Entrou, Entrou o Hogar, Um cara que sempre, Sempre o pé quente né velho, Sempre entra no jogo aí, Com o sangue, Queria marcar, Queria dar sustento, Será, Vai ser assim, Também, Pega no Stader, Vou, Não vou tomar gol não, Boa, Eu não quero me, Não vou pegar, Vai me torna, O trabalho, Não vou pagar, Tô tocando a música de Drake, Aqui velho, O Guzinho esta colocando, É isso ai né, Vão terolar, Já vou levar aquela bola pra cá, Mesmo, Marcando só dois gols, Ha, Aí já puxou aquela lambretta ali, Guardou bola pro seu barco, De novo né, Meu jogo anterior, Também, Pegou a bola, E por que né, Se ele não marcou nenhum gol, Esse jogo ele fez dois pontos né, Porque ele marcou só dois, Como assim, Rontella? Não tô se estendendo, cara. Tá, vamos ver aqui. Baia de Mônica ganhou de 4x1 do Vintuente. A gente vai jogar contra ele agora. E Tess ganhou de 1x0 do Grunin. E o Rora JC ganhou de 1x0 do RKC. O Ajax perdeu também. Meu Deus do céu. Já vi que vai dar o Ibaia de novo aqui. A liderança, cara. Não tem jeito, né? Sempre vai ser o Ibaia. Beleza, galera. Agora é a partida contra o Juventus. Última partida do vídeo, né? Já no próximo vídeo a gente vai encerrar. É. No próximo vídeo a gente vai encerrar. E começar, né? O novo turno aí. Inclusive, cara. No próximo vídeo já vai ter a 4x1 de final ali. Da Copa da Liga Holandesa, cara. E contra o Final de ainda, cara. Esse time é muito chato mesmo, cara. Afinal, qual desse time não é chato, né, cara? Pra falar a verdade. Eu fico falando. Não, esse time é chato, esse time é chato. Mas qual desse time não é chato, né, cara? Não tem jeito. É... E é isso, cara. Falta poucos partidos, né? Até eu acabar. E cerca de 7 vídeos aí eu já tô terminando, cara. Então, 6... Peraí, deixa eu fazer as contas. 1, 2... 6. Daqui a 6 vídeos, velho. Então, no episódio 22, eu vou tá terminando já. Não. Então, não. 7, né? Porque tem a Copa ainda. Vai ter semifinal e final. Caso eu passe... Então, caso eu passe, vai ter 7 vídeos, então, cara. E... Vai terminar no episódio 23, beleza? No episódio 24, eu já vou tá na próxima temporada. E já vou tá na Champions League, beleza? Então, vamo lá, então. Jogo contra o Twente. Vai diminuir com um monte de verdadeira de 4x1, cara. Eu não sei qual é a classificação deles na tabela. E... É isso, cara. Corta sua pasta do Polos. Serra, Viana, João e Dete. Incrível, né? Que a Gonta lá não ficou uma vez sequer. Ah... Pra... Pra, tipo, é... Condição física ruim, tá ligado? Só porque lá tem concorrentes, né? No banco de reserva de um guidade, tá insano, velho. Tá sedento pra um jogo ali. Até agora eu não coloquei ele pra jogar, né? Mas ele é bem jovem, né, galera? Ele vai ter várias chances aí. Né? Até a gente chegar lá em primeiro lugar. Na tabela do mundo, né? Dos times, dos times do mundo. E na tabela da liga também, né? Quando a área de vista chegar em primeiro lugar vai demorar demais ainda, cara. Vai demorar muito. Mas eu já coloquei já uma vez. A área de vista em primeiro lugar. Então, vamo lá. Ah, é. Falou nada, cara. Vai começar já as coisas de cabeça. Olha só. O que é fazer o gosto de cabeça, cara? É isso que me dá mais raiva, cara. Só isso. Olha, vai que ele vai cruzar de novo, ó. Vai ver? Não sabe o que fazer, né, cara? Vai cruzar o caramba. Ah, juiz. Ah. O que que eu fiz, cara? Não fiz nada ali. Olha lá, cara. Eles querem... Eu procuro fazer o gosto de cabeça, mano. Fala sério, hein? Passou ainda. Ah, que mentira, velho. Tá de saca. Nossa, na trave. Mano, tô bobeando muito com as agas, cara. Por que eu tô deixando esse cara passar? Ah, olha lá. Nossa. Excelente, hein. Essa eu não esperava, cara. Pra ver, eu ia virar pra chutar ainda, mas ele bateu bem rápido. Tá bom. Meu Deus, hein. Nem dali o cara... Nem dali o cara perdona. Pô. Passaram. Isso, pô. Regatinho. Não tem essa, não. Não dá, mano. Mano, uma coisa que eu não consigo fazer com o regatinho, cara. É, tipo, segurar o L1 e tocar pra ele passar, tá ligado? Porque o regatinho tem uma habilidade de dribbling, então... Sempre que eu botar... Pertar L1 e botar pra diagonal, ele vai fazer elástico. Ele não vai... Ele não vai... Fazer o que pedir, né? Com comando do PES, tem. Planeta? Não. Ah, tá bom. Tentei, né, velho. Perfeito. Perfeito. Perfeito, velho. Nada pode me parar. Ah, vai não ser o carrinho, claro. Chegou a hora, galera. Eu não aguento mais, mano. Chegou a hora, velho. Tem que botar o garoto, velho. Young Death tá pedindo, tá sedento pra entrar, mano. Como assim, pode deixar um goleador desse de fora, não. Loucura mesmo. Entrou, galera. Young Death. Primeira participação. Entrou no lugar do Runtelar, cara. O Runtelar não tá muito bem hoje, né? Mas... Vamos ver o que vai dar. Matuidi, toma lá, velho. Pô. Eu acho que isso pra caraca, mano. Desculpa. Desculpa, dois. Está lá Matuidi. Olha lá, Young Death. Faz, moleque. Faz, moleque. Faz, moleque. Representa eu tô muito bem, velho. Primeiro gol do Young Death, cara. Moleque tá sedento, mano. Acabou de entrar. E o Clemer já procurou, mano. Substito perfeito do Runtelar, hein? Com a mesma característica. Embora algumas sejam mais fracas. Outras sejam mais fortes. Diver um bom jogador. Assim como o Runtelar. Nossa. Não foi dívida, hein? Insane, hein? Lembrando que agora tá dando assistência pra caraca. Pegatinho. Nossa. Que deixadinho, velho. Caraca. Por ser do Young Death, Lever. Beleza, galera. Então é isso aí, cara. 3 a 0, Young Death entrou no final. A banda marcou dele, né? Boa no Matuí G64 e o Regatinho. Não vi o tempo, mas marcou ali também. Fechou o seu, né? E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e favorito, galera. Queria pedir pra vocês aí, visitar o canal do meu inscrito ali que ele acabou de fazer, né? Que é o Gameplay Zero Grau, cara. É o canal do Paulo lá, do TV, né? E tá me divulgando lá, cara. Vou divulgá-lo aqui também. Porque ele é pasta, é broad. E é isso aí, cara. Visita o canal dele lá, cara. Tá bem da hora mesmo. Eu mesmo tô curtindo bastante, cara. E é isso, cara. E também queria pedir pra vocês se inscreverem. Não lembro o canal do cara agora, mas eu preciso que vocês se inscrevam lá, cara. Porque vai ter um bagulho pro futuro do canal. Pro meu... Pro futuro do meu canal, né? Mas é pra vocês também, cara. Então, se inscrevam lá, cara. Que vocês vão ver, vão estar curiosos pra saber o que é, né? Mas só quando acontecer, cara. Só quando acontecer eu vou falar pra vocês o que é, beleza? Mas se inscrevam lá. Se você não se inscrever, não vai acontecer, cara. Então você tem que se inscrever. Se você estiver curioso, tem que se inscrever, beleza? Então dá uma força lá, cara. Se inscreva no canal que eu vou deixar aí. Nos comentários e na descrição também, beleza? Acho que é o primeiro link que eu vou deixar. Então é isso, cara. Jatinho aqui. Deixa eu ver o resultado aqui pra vocês verem. Vai diminuir de 2 a 0 do Final. O Ajax ganha de 2 a 1 do RKC, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui.